Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero fazer esse breve vídeo só pra gente torrar aquela grana que a Rockstar deu para os jogadores de GTA Online, os 500 mil. Eu não logo no jogo, desde essa época que a Rockstar tinha anunciado isso aí, eu resolvi entrar agora porque gastar dinheiro é sempre muito legal, né? Seja real, seja virtual, eu adoro torrar e é isso que a gente vai fazer, eu só não sei no que, vamos dar uma olhada aqui que tem pra fazer, eu sei que tem os apartamentos, carros, então vamos fazer isso aqui, vamos olhar na internet, eu sei que a gente pode, por exemplo, direto aqui pra parte de casas, eu sei que tem uns apartamentos mega caros, mas o mais caro é esse aqui, 400 mil, a gente tem esses outros também, tem esse apartamento 9 e esse apartamento 40, Eu na verdade queria comprar o mais alto, acho que eu vou querer dar uma olhada neles, mas antes da gente ir pra lá, só ver o que mais tem pra gente comprar, eu sei que teve uns caras que torraram a grana toda em carros, então por exemplo, avião, eu acho que não dá pra comprar nenhum, ah, dá pra comprar esses mais baratinhos, esse aqui 275, esse aqui 240 mil e 250, é, nada mal, né? Dá pra ter pelo menos o avião, os carros supremos, já não dá pra comprar nada, velho, nossa senhora, só esse aqui, o Tita 650 mil, acho mais fácil você tentar roubar um na cidade, e por último, ah não, tem aqui, ainda tem os tanques, só que 1 milhão e 500, né? Eu acho que não compensa comprar, não, esse helicóptero também é bem legal, ó, buzzer de ataque, e tem o que? Barcos, deixa eu ver aqui, acho que o barco é mais sem graça, é mais fácil pegar o que estiver pronto lá, se bem que tem aquele jet ski 16 mil, bicicleta, velho, não, vou comprar isso aqui não, vou comprar uma bicicleta, Por último, tem esses carros, mas eles são mais baratos, eu acho que até o carro que eu roubei aqui no início é melhor, não, vamos dar uma olhada nos apartamentos mesmo, eu acho que é isso que vale a pena guardar a grana, porque os apartamentos também vêm com a garagem, vamos dar uma olhada nesses 400 mil então, mais detalhes, e a gente pode obter rota, então vamos botar isso, acho que agora ele vai estar marcado lá, pronto, vamos dar uma olhada Então, então, no apartamento, vocês perdoem o ouvido quebrado aí, atrás, ô, que tristeza, eu quero ver qual que eu quero comprar, se é esse de 400 mil ou se é o de 390, na verdade, eu tava querendo comprar o mais alto deles, que eu acho que compensa, e o bom é que eles vêm com uma garagem de 10 carros, e aí dá pra você roubar e guardar muita coisa Deixa eu andar aqui, se você quiser também pode gastar o dinheiro em várias pequenas coisas, você pode comprar uma garagem aqui no jogo de menos carros, de comprar um carro, juntar um pouquinho mais, pra comprar uns daqueles de 700 mil Eu não sei se os aviões de tudo valem a pena, mas acho que uma das graças, uma das graças do jogo tá em você ir no aeroporto e roubar o seu próprio avião Deixa eu ver aqui, ah tá Então, eu nunca comprei um apartamento aqui nesse, nesse jogo Eu imagino que tem que vir aqui Nossa, o cara quase me matou ali Acho que ele vai voltar e vai me matar Deixa eu, deixa eu equipar alguma coisa aqui, vai Não Ué Oh meu Deus, esse cara, se ele fosse matar, ele demorou demais É, eu acho que não, pronto Tem mais um cara lá, eu acho que ele quer me matar também, tá Deixa eu tentar comprar isso aqui Mas tem que ver Então, eu acho que não tem como visitar o lugar É, eu vou comprar logo, vai Não Tudo isso Só tô querendo comprar um apartamento Tem um cara Que tá querendo me encher o saco, né Não, deixa ele dar um mega loading aqui Pelo amor de Deus Que que é isso, eu nunca tinha visto Você vê Eles disseram que eu era uma charlatã Uma fraude Uma nada Mas eu sou um milagre Olhe e olhe em perigão E perguntam-se O que o Márcio Chris Formage, líder do programa Epsilon O que o Márcio Chris Formage, líder do com o seu enorme poder O que ele usa para ver as pessoas, claro Me acompanha em qualquer momento que você goste Em assistir Eles nunca se encontram E eles não podem te arrepender Nunca tinha visto isso Nunca Que raiz que isso significa? Será que tem alguma coisa nova também? Será que eu posso realmente me juntar a esse cara E assistir todo mundo? Vai ser engraçado Mas não Deixa eu me focar em comprar o apartamento logo, vai Deixa eu vir aqui Então vou lá na internet Eu acho que eu tenho que comprar o trem logo Comprar propriedade Não Eu tenho que receber a ligação do cara Olha ali Tátil Os meus três personagens que sumiram no começo Nas duas primeiras semanas Esse personagem mesmo Eu só havia criado para ganhar os 500 mil Por isso eu não tinha nem lembrado dessas coisas básicas aqui Então vai Termina a ligação logo Eu imagino Que agora vai estar liberada Então vamos tentar comprar Isso Então a gente pode vir aqui Vamos lá logo Talvez a gente consegue Conseguem entrar agora nela Vai Chama meu carro Não Contatos Ali Cadê meu carrinho Morse Ah vai se ferrar Vai Tá Vou roubar um carro qualquer Eu até hoje Eu até hoje não entendi a lógica disso aí De você ligar e ele não funcionar Pra mim esse serviço de seguro Devia funcionar toda hora Olha que esse carro Você 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 Não Você me atropela e não faz nada Pronto Vamos lá Agora a gente vai lá comprar Eu quero comprar esse negócio ao vivo Eu quero comprar pela internet Não quero lá mexer na plaquinha Talvez dá até pra visitar E a gente vai claro Dar uma olhada no meu apartamento Ai Ai doce do senhora E eu espero que não venha Nenhum desses safados me matarem Pronto Ali Tem até um negocinho Agora aqui Ó Ah Eu posso No apartamento dos caras Já tem dois aqui Caras morando nesse lugar Vamos lá Vou morar aqui também A gente pode comprar o 31 40 10 carros 10 carros Eu vou comprar o mais caro mesmo Vai Quanto mais caro Melhor Em menos 400 mil Agora sim Deixa eu entrar com esse carrinho Olha o meu carro lá Vem Vem abre Agora vamos conhecer Eu nunca comprei o apartamento Nem nas primeiras semanas Eu consegui dinheiro suficiente Tinha uns caras que farmaram Algumas missões Pra juntar a grana E Essas missões Lá que você pegava Lá no nível 20 E tudo mais Era tranquilo Mas Eu lembro que eu cheguei no nível Dá pra chegar no nível 20 e poucos Acho que foi o que eu cheguei Era a missão A primeira de farmar boa Acho que era nível 25 Ah Um mecânico Falar a manutenção Dos seus veículos 50 por dia Não Nossa senhora Que lentidão Pra mim Uma das coisas Mais marcantes Em GTA Online É a lentidão Com que as coisas Acontecem Bom Eu quero ir Pro meu apartamento Aqui tem um lugar Dos mecânicos Aparentemente Eu não posso Corrir nesse lugar Porque eu não tenho A mínima ideia Deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo sair Por essa porta Aqui Aqui Um elevador Olha só Olha só Branco Branco Preto E vermelho Posso assistir TV O circuito interno Do meu apartamento Posso tomar um banho Já vi várias fotos Do povo tomando uns banhos gays Não é isso que eu quero fazer Esse não é o meu objetivo De ir até online Olha Entra É bem bonitão Dá pra eu olhar Lá nas montanhas Olha que legal Vamos dar uma olhada Aqui Nunca mexi em nada Esse aqui do apartamento Pesado Muita gente ter Olha Com o telescópio Você pode observar Os popins de textura Não Isso não é divertido Vai Por que você não corre Esse é meu apartamento Que desgrama Isso aqui O que tem aqui embaixo Dá uma espécie De uma Ah tá Meu quarto Uma caminho Um espelho Aqui eu posso tomar um banho Essa ducha é legal Precisa de triângulo Para parar de tomar banho Tá Deixa eu parar Pelo jeito Não tem tanta coisa De legal Para fazer Nesse apartamento Não Vamos dar uma olhada Na televisão Ver se a gente consegue Ver um pouquinho Das coisas acontecendo Meu quarto Meu quarto Não tem televisão Né Acho que é um guarda-roupa Ali do lado Esses quadros Super horrorosos Olha esse quadro O que é isso aqui É tudo nos borrões Esses quadros Ó Posso beber vinho Na minha própria casa Nossa Que excelente Excelente Alguém deixou esse vinho aberto Aí Eu não tomaria Não Comprei o negócio Tem uma garrafa de vinho aberto Na Na cozinha Ah que delícia Acho que alguém fez xixi Nisso aí Tem um whisky aberto Ali também Nada disso Nada disso me parece bom Vamos lá assistir um pouquinho de TV Então Tá ali a televisão Liga a televisão Vou me sentar Assistir TV Canal Não Não O que que eu fiz Ah tá Sistema de segurança Nossa velho Que coisa inútil Isso aqui Ainda tem um mega loading Cada vez que eu vou mudar As coisas Velho Sai disso aí Ah ok Eu posso ver os caras Vamos mudar Vamos assistir esse outro cara Aqui Pô Eu pensei que eu ia ver Na televisãozinha Nossa velho Que que é isso Não Sai Sai disso aí Vai Não quero mais ver televisão Não Desligar Pronto Acho que já deu Pra explorar o apartamento Então acho que com os 500 mil A compra do apartamento É bom Como disse Tem a garagem Que é ótimo né E você não paga nada por mês Pra ter um apartamento desse Então você não precisa nem jogar Não acho que compensa mais De comprar os carros E os aviões Acho que o apartamento É uma coisa Bem única Bem legal Tenho certeza Que alguém vai vir com Um avião Quebrar isso aqui Mas bem Legal né Eu só queria Compartilhar com vocês Esse momento de Gastança Torrar a grana Aqui em GTA Online Então eu vou ficando por aqui Agradeço a sua visualização E como sempre Se você gostou do conteúdo Não deixe de curtir o vídeo E também de se inscrever no canal E aí E aí